O programa Venk Tem traz para você informação, isso mesmo. Eu estou recebendo o Claudemi Barcelos, que é coordenador de mutirões de combate ao Aedes aegypti do Centro de Controle de Zoonoses de Campos, o CCZ. Seja bem-vindo ao nosso Venk Tem. É muito bom a gente ter essa oportunidade de esclarecer os nossos telespectadores de algumas dúvidas e também falar para eles que eles também têm um papel fundamental no combate ao Aedes aegypti. Seja bem-vindo ao nosso Venk Tem, Claudemi. Muito obrigado. Muito bom estar te recebendo aqui. Primeiro, para começar o nosso bate-papo, todos os bairros de Campos estão recebendo, já receberam e vão receber o mutirão do CCZ? Então, nós fizemos, foram contemplados 28 bairros. E como que é feito esses mutirões? A gente faz um planejamento em cima do Lira, do último Lira que nós fizemos, que deu alto, deu 1,1, que deu alto risco. E através dos casos... Esse Lira é como se fosse uma pesquisa que deixa em escala os bairros onde a probabilidade é maior. O Lira, a gente faz esse levantamento de índice que a gente faz para o Ministério da Saúde. Então, a gente monitora todos os bairros em cima do Lira. E o Lira bateu com a epidemia. A gente deu... O Lira já vinha dizendo que ia ter uma epidemia, porque deu muito alto. Esse Lira, ele é um trabalho permanente? Ou ele só acontece quando acontecem esses casos de epidemia que estão acontecendo agora? O Lira, a gente faz 5 Liras no ano, que é determinado pelo Ministério da Saúde. E através desse Lira, a gente tira esse índice, né? E através desse índice, a gente faz as nossas ações. Muito interessante. Hoje a gente sabe, né? Foi noticiado no Jornal Terceira Via. Para você que lê a nossa edição impressa de todo domingo, que na verdade é um jornal semanal, para você também que interage com a gente e acompanha o nosso jornal. Fica por dentro das principais notícias de Campos, região do Brasil e do mundo, através de jornalterceiravia.com.br. A gente já noticiou que há uma epidemia de chikungunya em Campos, né? O que ocasionou essa epidemia, Claudemir? Então, o que a gente vem observado, que a gente tem feito os nossos trabalhos nos mutirões, a gente vem orientando a população, a própria imprensa vem ajudando a gente nesse trabalho de divulgação, mas a população, infelizmente, não tem feito a sua parte. O que a gente tem observado nesses mutirões, que a gente tem achado muito inservíveis dentro das residências. Então, é muito importante a participação da população. Sem a participação da população, é impossível a gente conseguir... Além dos inservíveis, existem objetos que são utilizados, né? Que servem, mas que também ocasionam a proliferação do mosquito, correto? Sim. Então, né, são os famosos 10 minutos. São 10 minutos por dia ou por semana? Por semana. E o que a gente deve fazer nesses 10 minutos, Claudemir? Então, 10 minutos por semana, a população deve estar olhando o seu quintal, né? Verificando as caixas d'água, que estão realmente vedadas. Se tiver algum pneu que não está em uso, está colocando embaixo de uma tapagem, uma parte coberta. Uma dúvida que eu tenho, né? Poça d'água na rua. O mosquito pode se proliferar ali, perdão? Numa poça d'água? Depende, porque a poça não fica muito tempo. Ela logo seca. Qual o tempo aproximado para a proliferação de um mosquito? Uma semana. Uma semana. Uma semana. Depende aí da temperatura. Então, vamos deixar aí, né? Puxar esse alerta aí para você. E sobre os bairros? Foram 28 bairros contemplados, né? Quais bairros foram? Não precisa citar todos, mas alguns assim. Eu sei que o centro, né? Por incrível que pareça, né? Porque as pessoas, quando imaginam uma epidemia dessa, devem pensar que é mais a questão da periferia. Mas eu vi em uma matéria que o centro também é um dos grandes polos desse mosquito. Sim. Nós fizemos alguns, né? Os que estão com maior casos de chikungunha. A gente fez travessão, goitacase, joque. Então, são alguns bairros que... São os bairros que estão... O bairro que está liderando é a goitacase, que a gente está com bastante casos de chikungunha. Muito interessante. Se a equipe do CCZ, do mutirão, chega na minha casa e a minha casa está fechada, eu estou no trabalho, né? Esse é um caso. O segundo caso, chega na minha casa, eu nem moro mais em campos, fechei a casa e fui morar em outro estado, em outro país. Qual é o trabalho de vocês para esses dois casos? Então, no caso de casa fechada, a gente retorna depois para tentar visitar essa casa que ficou fechada. No caso de uma casa abandonada, no caso onde a pessoa não mora, a gente deixa um comunicado. A gente cola uma ficha num portão para entrar em contato. Em último caso, a gente usa uma força policial para a gente estar tendo acesso a essa casa abandonada, porque a gente não sabe o que a gente pode encontrar dentro dessa nova abandonada. E os vizinhos têm um papel fundamental, né? Os vizinhos têm um papel fundamental. E eu tive uma experiência que uma pessoa me procurou, do bairro Turf Clube, para falar de uma casa que possivelmente era um grande foco do mosquito Aedes aegypti. E, automaticamente, a gente entrou em contato com alguns amigos e foi através de um vizinho. Então, a população tem o seu papel. Não de olhar só para dentro da sua casa, às vezes alertar o vizinho. Você olha pelo muro, olha. Aquilo dali pode ser um criador de mosquito. Dá uma olhadinha ali. Então, cada um fazendo o seu papel é muito importante. Claudemir, como que a gente faz para poder entrar em contato com o CCZ num caso desse, de uma denúncia? Sim, a gente pode entrar em contato, né? Ligando por 1-981-26-5234. A pessoa liga e faz a sua reclamação. Sim. Muito bom. A gente quer agradecer a sua participação aqui para a gente. Eu acho que é muito importante a gente trazer esses tipos de esclarecimento e de utilidade pública também, divulgando o trabalho que vocês já vêm fazendo e que é de muita importância, né, Claudemir? Sim. Muito obrigado a vocês por estar nos ajudando nesse trabalho tão difícil. Muito bom. Leve o nosso abraço aí a toda a equipe do CCZ, né? E você, quando receber a equipe do CCZ batendo, tocando a sua campainha, batendo o seu portão, batendo porta, né? Abre o portão da sua casa. Afinal de contas, a gente está falando de saúde, não só para você e para a sua família, mas a gente está falando da saúde do nosso município, tá certo? São mais de 500 mil habitantes. Então aí, né, faça a sua parte e participe aí nesses 10 minutos semanais contra a dengue, contra a chikungunya, contra o Aedes aegypti. Obrigadão, Claudemir. Obrigadão pela sua participação. Você de casa que me acompanha, arte, cultura, entretenimento e muita informação, é o que o programa Vem Que Tem traz para você aqui na telinha da Terceira Via TV. Obrigado por assistir. Obrigado.